Deus só nos abençoa financeiramente se formos fiéis nos dízimos e ofertas. Bom dia pra falar de fiéis, hoje o Corinthians foi campeão paulista pelo jeito, os fogos não mentem. Se você não é corintiano, que pena. A mentira aqui é enviada pela Ana Flávia da Silva pra 95 Mentiras do Mundo Gospel, esse livreto aqui. Uma mentira que talvez tenha mais a ver com a maneira como nós enxergamos as coisas do que com o que o pregador fala, viu? A gente quer tanto ser abençoado financeiramente, mas me parece que essa não é a lógica do Novo Testamento. A lógica do Novo Testamento é um pouco diferente. Jesus, quando fala de finanças, ele diz o seguinte, portanto, vocês não se preocupem com o que vocês têm que comer ou com o que vocês vão vestir. São as necessidades básicas do ser humano que Jesus diz pra gente nem se preocupar. E ele diz isso, mas buscai antes o seu reino e a sua justiça. E essas coisas serão acrescentadas às necessidades básicas do ser humano. Isso não quer dizer que o dízimo não tenha a ver com o Novo Testamento. Tem sim, em outra oportunidade a gente pode falar sobre isso. Isso não quer dizer que a oferta não seja uma coisa boa. Mas a lógica do Novo Testamento não é uma lógica de intercâmbio com Deus, de troca. Aliás, nem a do antigo, mas de troca com Deus e com a vontade de ser abençoado enfurecidamente com riquezas. Não. A lógica do Novo Testamento tem a ver com generosidade, buscar o reino de Deus e a justiça dele, e ter as necessidades básicas supridas. Foi assim com todos os apóstolos de Jesus Cristo no primeiro século. Paulo não era exatamente um milionário. Se você olhar para o Novo Testamento, buscar o reino de Deus e a sua justiça é se preocupar com quem não tem o que comer, com aquele que poderia ter o que comer, mas foi injustiçado e foi roubado. Então, tem a ver com fazer com que o governo de Deus seja presente na nossa realidade e então as nossas necessidades básicas, vestuário e alimentação, serão supridas. Essa lógica sim existe e não é uma lógica de barganha com Deus para que eu tenha muita coisa, pelo contrário. É uma lógica que me diz o seguinte, Se eu fizer aquilo que é agradável aos olhos de Deus, segundo o seu reino e a sua justiça, eu não preciso nem me preocupar com o que eu vou vestir ou com o que eu vou comer, porque Ele cuida de mim e de você. Essa mentira, ela faz parte de um projeto que comemora os 500 anos de Reforma Protestante. Esse ano a gente comemora os 500 anos e a gente comemora isso contando as coisas que precisam ser reformadas na nossa igreja hoje. Martinho Lutero pregou 95 teses para reformar a igreja em 1517 e nós estamos contando 95 mentiras do mundo gospel, independentemente de denominações, para que a gente possa reformar e caminhar um pouco mais de acordo com a verdade bíblica. Então você acompanha essas mentiras aqui no meu canal e no canal do Marcos Botelho. Eu vou ficando por aqui, assine os dois canais para receber cada um desses vídeos. Até a próxima!